Em viagem pela Europa, o ex-presidente Lula se reuniu hoje com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches. O encontro foi na sede do governo espanhol, em Madrid. Nas redes sociais, Sanches disse que os dois falaram sobre assuntos de interesse comum, como a situação da pandemia, mudanças climáticas e a recuperação econômica. Durante a viagem, Lula já se reuniu com outros líderes, como o presidente francês Emmanuel Macron e o vice-chanceler da Alemanha Olaf Scholz, que deve substituir Angela Merkel como o primeiro-ministro.